6 desafios que já foram febre no YouTube? O YouTube tá cheio de conteúdo, inclusive aqui, sobre tecnologia. Mas também tem muita coisa voltada só pra jovens. É o caso dos desafios, em que um ou mais youtubers fazem alguma coisa normalmente perigosa só pra provar que conseguem. A gente vai listar aqui os mais famosos, e alguns são inofensivos, mas fica a dica, o Tecmundo não recomenda que você tente reproduzir os desafios perigosos em casa. Já se você tem filhos, é uma boa ideia conhecer algumas dessas brincadeiras e ficar de olho no que as crianças consomem na internet, né? 1. Canela O desafio da canela é encontrado no YouTube desde meados de 2012. O funcionamento é bem simples, a pessoa enche uma colher de canela em pó e engole tudo, de preferência de uma vez, e sem qualquer líquido pra ajudar. O gosto de canela pura é horrível, é forte, e o desafiado sofre e tosse bastante na hora. Mas o problema mais sério é mesmo se você inalar a canela, que não é absorvida pelos pulmões e pode causar graves problemas respiratórios. 2. Balde de gelo Esse não tem nada de perigoso e ainda traz uma bela mensagem. O desafio do balde de gelo, ou Ice Bucket Challenge, é nada mais do que se filmar jogando um balde de água extremamente gelada em si mesmo. No fim, você desafia mais pessoas a fazer o mesmo. O objetivo disso tudo era conscientizar o público sobre a esclerose lateral amiotrófica, ou ALS. Ele surgiu em 2014 com o jogador de golfe Chris Kennedy, que prometeu uma doação para as pesquisas sobre a doença se a prima, que era casada com um portador da ALS, jogasse a água gelada em si mesmo. O desafio envolveu diversas celebridades, inclusive Mark Zuckerberg e Bill Gates. 3. Charlie Charlie O desafio do Charlie Charlie é uma versão moderna de uma brincadeira espanhola chamada Jogo do Lápis. Basicamente, você escreve a alternativa sim e não em uma folha de papel, equilibra dois lápis em forma de cruz e faz perguntas. A resposta, que seria dada por um espírito, é aquela para onde o objeto de cima se mover. Ele virou uma febre, inclusive no Brasil, com vários youtubers fazendo a invocação e estudante chegando a passar mal em escolas. O filme A Forca, de 2015, ou se aproveitou da moda e também lançou uma cena envolvendo o desafio, ou foi a própria criadora da brincadeira. 4. Manequim Esse também é totalmente inofensivo e gerou grandes vídeos. O desafio do manequim começou em novembro de 2016 e o objetivo era filmar cenas em que todas as pessoas presentes estavam imóveis, como se fossem estátuas mesmo. Não tinha nada de perigoso, era só divertido e criativo mesmo. A música de fundo normalmente usada é Black Beatles, de Ray Shermard, e ele teria começado com estudantes da Flórida, nos Estados Unidos, e também contagiou celebridades das mais diversas áreas. 5. Tide Pod Challenge Um Tide Pod é uma cápsula que contém um detergente líquido dentro, e os produtos da marca Procter & Gamble realmente parecem doces. Mas ninguém imaginava que em 2018 teríamos um desafio para ver quem teria coragem de comer essas cápsulas e sofrer com as consequências. A associação que cuida de casos de envenenamento nos Estados Unidos registrou ao menos 37 casos de pessoas que engoliram Tide Pods em 2018 por vontade própria. As complicações vão desde problemas estomacais, até dificuldades para respirar e queimaduras por causa da composição química. 6. Momo A Momo é o desafio mais recente do YouTube e já perdeu as forças. Tudo começou com a notícia de que um número misterioso estava adicionando pessoas no WhatsApp e ligando sem falar nada. Como uma animação bem legal do Mega Curioso já explicou, o nome do responsável é Momo, e a foto é uma escultura perturbadora chamada Mulher Pássaro. Muita gente está usando essa lenda urbana da internet para roubar dados de desavisados ou até lançar desafios, tipo aqueles lá da Baleia Azul. E muita gente faz vídeos do desafio da Momo, que é entrar em contato com esse mistério diretamente e ouvir o que ele tem a dizer. E aí, quais desafios da internet você conhece? Lembramos que a gente não recomenda que você reproduza os desafios perigosos em casa. Assine o canal do Tecmundo para mais vídeos como esse, deixa o seu joinha e até a próxima!